E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Mano, vou trazer um vídeo aqui pra vocês A melhor configuração, uma das melhores configurações Pra você botar um Cush Coops, beleza? Tipo, quando você tá... Vou te mostrar aqui as configurações Primeiro eu ajeito Prioridade, essa aqui ó, tá vendo? Prioridade de troca de arma rápida Aqui ó, tá vendo? Debaixo do negócio da FPS Eu boto arma primária Equipar arma ou coletar Eu não coloco, por quê? Se eu tiver, tipo, trocando com um cara e eu passar em cima da arma Sem querer Ou ter aço, ou dropar Se eu coloco alguma coisa assim É mais fácil eu deixar desativado, beleza? Desativado Troca de arma automática eu não preciso Trocar arma de faca eu deixo ativado Mila dinâmica eu não aconselho a jogar Marcador de acertos Importante demais Indicador de dano, não sei o que sabe Mas eu deixo ativado A mira depende muito da sua mira, mano Tipo, a minha escala de tela Nos gráficos é 100 Então, fica mó da hora, 53 Ó, miras boas são 36 38 Deixa eu ver 42 e 53, olha Capacidade de rude 30% Mostrar rude Certinho Como é que eu vou entrar no jogo aqui Que é mais fácil pra mostrar pra vocês Vai entrar no mata-mata aqui, beleza? Já deixa o likezão Se inscreve no canal E salve, mãe Tamo junto Tô postando vários vídeos aí E também Live, bastante live Tô fazendo live de Meio dia até de noite Mais ou menos Essa hora Deixa eu pegar uma arma da hora aqui Vou me esconder aqui Deixa eu botar a mira 38 Mira 38 da hora Ó Daorinha Mas eu deixo 53, mano Por que 53? Vai ficar assim, ó E vai aparecer muito marcador de acertos Se você deixasse mais 53 Vai ficar mó grandona assim, ó Mas é bom também Por quê? Por que, Igor? Porque o marcador de acerto aparece bastante, cara Isso ajuda demais Beleza? Leve pinada Faz parte Troquei de licença Nossa, muito bom Nossa Tá, esquece Vou mostrar a configuração aqui de novo Então agora vamos pros controles, mano Acessibilidade Aí no meu canal tem um vídeo mostrando minha acessibilidade e tal Não, como achar a sensibilidade perfeita Vai ser uma playlist aí vai ter Não uso de giroscópio Ó, editar O meu HUD é esse aqui, mano Quatro dedos, normalzinho Comum Tirei aqui o negócio de kill, tá ligado? Gráficos Eu deixo Eu deixo no médio Eu gosto de deixar no médio, mano Ó, médio Alto E aqui alto E sem partículas, velho Por quê? Partícula vai sair o fogo da arma E é muito ruim o fogo da arma no Android No seu online Beleza? Se você tiver um celular muito ruimzinho Você deixa o gráfico baixo mesmo Escala 70 Por aí Áudio Tá normal Esse foi o vídeo, mano Vídeo comumzinho de configurações aí Tá ligado? Vídeo da hora Vou ajudar muito vocês, mano Nossa, mas é muito bom os caras lá Tô testando mais sensas ainda Eu achei a sense X Mas eu não achei a sense Y Então eu tô testando essa aqui Beleza? Tamo junto, família Muito obrigado aí Quem Que acompanha as lives Quem acompanha os vídeos também Nossa, mas não morre não Beleza, pessoal Muito obrigado aí, mano E é isso, mano Valeu, falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau